Aí gente, hoje eu vou falar de um assunto que na Netflix é o que mais tem, sobre a Segunda Guerra, especificamente sobre coisas relacionadas aos nazistas, porque como tem? Eu até fiz uma notinha de tantos filmes que eu achei sobre isso. Muitos tem também, agora eu esqueci de anotar aqui, tem sobre o Trost, da Rússia, tem bastante coisa também da Rússia, tem alguns filmes que falam, dão menção, não são propriamente só disso, mas que falam bastante, super legais. E sobre o nazismo, eu acho bem legal também eles fazerem, e tem muitas coisas super legais assim, não super legais né, mas assim que eu digo que mostrem bem o que acontecia nos campos de concentração com os judeus, tem bastante coisa bem interessante na Netflix, que são documentários reais, bem feitos, tem muita coisa. Tem também, em espanhol, que é Segunda Guerra em Cores, Segunda Guerra em Lacores, uma coisa assim, que daí é tudo colorido e tal, e eles ficam falando das batalhas de toda, do eixo, dos aliados, de tudo. Então, a minha lista de filmes para vocês darem uma vista aí, eu vou comentar sobre cada um. Operação Final. Operação Final, muito bom o filme, maravilhoso, com um ator que eu gosto bastante, que até me surpreendo dele ter feito um nazista, que ele fez o arquiteto do Hitler. E Operação Final é um filme bem legal, que tem também um protagonista, é aquele rapaz que tá com tudo agora, o Oscar, Oscar, eu acho que o nome dele, tá com tudo, e eles falam sobre os nazistas que fugiram para a Argentina, e daí, esse cara tá procurando, que ele é da polícia, tá procurando esse cara aí, porque eles estão tentando fazer uma nova, um novo Reich, ele e a família dele. Bem legal esse filme. A Vida é Bela. A Vida é Bela é um filme muito lindo, chorei câncaros por causa dele, porque são judeus na Itália, e quando o Hitler se aliou ao Mussolini, ele pegou os judeus, alguns da Itália, e no final nem era pra ir toda a família, e foi no campo de concentração. E o cara contava histórias pro gurizinho, fingindo tudo no jogo, porque o gurizinho tava escondido lá, e eles não acharam o gurizinho. Uma coisa assim, olha, eles sobreviveram até o final, até acontecer alguma coisa. E graças a Deus, os russos soltaram ele depois. Mas, muito triste o filme, muito triste, e muito legal ao mesmo tempo. Vestígios do Dia. É um filme que trata de um jeito bem, assim, em segunda mão, com o Anton Hoppins, que eu amo, e ele tem um amor que ele não pode viver, e ele é um mordomo leal de um nazista secreto. Então, acontecem várias coisas na casa desse nazista, e ninguém pode saber. Mas é um filme que ele trata mais do romance do que, propriamente, do nazismo, mas é muito legal. Eles mostram, eu gosto de filmes assim, que tem a segunda e tem a primeira linha de tópicos, né? E tem Memórias Secretas, esse eu ainda não vi. A Escolha de Sofia, que vocês devem saber, que é com a Meryl Streep. A Batalha da Rússia, tem uma série, que tem várias séries lá no Netflix sobre essas coisas. O Leitor. O Leitor, um filme bem polêmico, e eu quero bastante ler o livro também. Ele é com a Rizzi, que faz o Titanic, e tem o Ralph Finians também. Ela é uma ex-nazista, daquelas mulheres que trabalhavam no campo de concentração, e ele é um rapaz, bem mais jovem. E daí, ela lê, ela gosta que o cara leia pra ela, e daí eles começam a ter uma relação, só que ele é menor de idade. E daí, acontece um monte de coisa, um monte de coisa, não vou dar spoiler, mas é um filme bem legal, assim, bem interessante, porque eles abordam essa coisa dele ser menor de idade, ao mesmo tempo, da desilusão amorosa que ele vai ter com ela, por causa de ser nazista. Então, eu acho vocês verem esse também. Juventude Roubada, esse é da Primeira Guerra, é bem legal. É com a Keira Kniter, que eu adoro ela, e ela se apaixona, e não consegue viver o amor dela, porque o cara resolve ir pra guerra, pra lutar, e não dá. Então, é bem legal, assim, o drama, toda a história, bem triste também, mas é bem legal. O Segredo. Esse é com o meu amado Daniel Craig. Ele protagoniza essa minissérie, eu fiquei muito chateada quando percebi que é uma minissérie, mas é muito boa. Então, eu acho que tem cinco capítulos, episódios, e é assim, ele é um jornalista e ele vai pra Moscou. E ainda os comunistas lá, bem estranhos e tal, e daí começa aquela coisa, esse meio que perseguição com ele, com um grupinho de repórteres dele, porque eles estão investigando se o Stalin teve um filho e onde que esse filho tá. E daí eles começam a chegar, então acontece um monte de coisa, e eles acham que o filho está lindo. E daí acontece toda a trama, super legal. Ele mostra bem legal, assim, o que acontece. E eu me surpreendi, eu pensei que era uma coisa, assim, nada a ver, é de 2005. Bem legal mesmo, eu fico com pena só de não ter feito mais, assim, podiam ter feito uma temporada, não uma minissérie, né. E também a raça, que é o estadunidense negro, em plena Segunda Guerra, foi competir lá na Alemanha, e o Hitler tinha certeza que as Olimpíadas dos arianos puros iam ser as, que eles iam ganhar todas. E daí veio esse cara negro dos Estados Unidos pegar e ganhar todos os ouro pra ele. Então isso aí é bem legal também, mostra bem, assim, o racismo da época, e como eles levaram um tapa na cara, né. Getúlio, não tem a ver com nazismo, mas é da Segunda Guerra, né. É muito legal também o Tony Ramos, como Getúlio, mostra direitinho como é que ele era, o jeito, como ele usava a comunicação do rádio, que ele era muito famoso por fazer no rádio, né, a comunicação dele, e lista de Schindler, lista de Schindler, gente do céu, um domingo que não tinha nada pra fazer, eu disse, vou ver esse filme de quase 3 horas e meia, botei o filme legendado em preto e branco de 3 horas e meia, e só me surpreendi, o filme é maravilhoso, com um elenco maravilhoso, Ralf Finians, Leon Nilsson, o Ben, que eu esqueci o nome dele, mas é o ator que eu gosto, que faz um judeu. Gente, assim, olha, uma infinidade de atores, tem músicas boas, mas é que só podia ser o diretor Steven Spielberg, né, porque sempre que eu me surpreendo com um filme, eu vou ver o diretor, ou Tim Burton, Tim Burton mais ou menos, porque eu gosto dos filmes dele e dá pra perceber que é dele, mas o Steven Spielberg, meu Deus, o cara faz uns filmes maravilhosos que tu nunca diria, sabe, é o mesmo diretor, muito bom. Então, esse filme é muito bom, da lista de Schindler, ele mostra direitinho, assim, como tinha alguns nazistas que eram nazistas porque eram alemães, mas tentavam ajudar os judeus mesmo assim, como o Oscar Schindler fez, que ele criou a fábrica dele pra ganhar dinheiro e ao mesmo tempo pra conseguir libertar do campo de concentração alguns judeus. E o jeito que ele foi crescendo na SS, foi tirando foto, indo nos jantares dançantes, maravilhoso, maravilhoso, assim, a cabeça dele. E muito bonito ver que depois todo mundo reconheceu que ele era um baita cara mesmo, assim, uma pessoa ótima. Então, também, Hitler, uma carreira. Hitler, uma carreira, eu vi esses dias, tem uma hora e quarenta, não, duas horas e meia. Vi, achei bem legal também porque ele mostra o Heimler, mostra o Hitler como ele era, a Eva Braun, o Joseph Goebbels, mostra o Goering, mostra o Albert Speer, todos, todos os caras ali envolvidos, caras que eu nem sabia o nome, muito tri, porque tu sabe direitinho o que fez o quê, o que que eles faziam isso e tal, por que que eles faziam isso. Sério, muito legal, assim, tu consegue compreender o tão grande que foi o desastre da época, assim, o que que eles fizeram, sabe, o que aconteceu de fato. E a perspicácia de que cada um tinha, porque eles não eram burros, eles eram extremamente inteligentes, tanto que manipularam a nação inteira, né, da Alemanha. Muito bom esses filmes, assim, e tem vários da Segunda Guerra ali, que eu ainda não consegui ver, e que eu vou começar a ver também. E pra quem gosta de documentários como eu, às vezes eu não consigo ver no National Geographic, que é onde mais passa, porque eles passam de madrugada. Então eu achei no YouTube, tem quase todos os documentários lá, aqueles de 40 minutos, do National Geographic, do History Channel e do Discovery Channel. Então, achei, assim, fantástico. Volta e meia, eu olho uns 4 por dia aí, e tem sobre tudo, assim, que tu imaginar. Bota ali no YouTube que tu vai achar. Sobre a Alemanha, sobre a Rússia, sobre isso, sobre aquilo. Eu vi alguns que falavam sobre o filho do Hitler, que ele pode ter tido um filho, porque ele teve um caso na França na Primeira Guerra. E eu fiquei chocada, porque... Eu fiquei pensando, coitada da vida dessa pessoa, porque ele já sofria bullying só de achar que era filho, e ele sofreu toda a infância, a adolescência, porque ninguém queria ele por ser filho dele. Eu só imagino, assim, o trauma que a pessoa deve ter. E agora ele faleceu, mas tem a família dele também. Só que é incrível a semelhança. É dele e do Hitler. Mas, então, é isso aí, gente. Até mais. Espero que vocês assistam algum... Me dê um feedback aí. Tchau. Tchau.